Boa tarde Eli Coelho, boa tarde a todos que assistem o portal da Assembleia. Fim de mais uma sessão solene e hoje o homenageado foi o professor e advogado Dimas Alustiano, que recebeu a medalha Manoel Beckmann aqui no plenário na GB Icon e é com ele que a gente vai conversar agora. Professor, como é que foi para o senhor receber essa homenagem aqui do Parlamento Maranhense? Para mim motivo de alegria, satisfação, prazer, proposição do deputado Zé Inácio um brilhante advogado e um parlamentar já tarimbado no seu segundo mandato caminhando para uma nova eleição para renovar o mandato aqui é motivo de coroamento de uma trajetória tanto na área do direito quanto da educação. Só lembrando que o autor da comenda foi o deputado Zé Inácio e é com ele também que a gente vai conversar agora e saber do porquê deputado dessa homenagem ao professor e advogado Dimas. Considero uma justa e merecida homenagem por conta da sua trajetória tanto como jurista, como um grande advogado, como professor universitário professor da Universidade Federal do Maranhão e também como empreendedor na área da educação que teve a oportunidade de contribuir com a educação universitária com a educação superior no estado do Maranhão criando duas importantes universidades uma aqui na nossa capital, a faculdade de São Luís e uma outra na cidade de Peratriz na região Tocantina que foi a Unissuma. Então, dado essa sua trajetória como jurista, como professor, como educador, como empreendedor nós consideramos que essa é uma grande e justa homenagem. É isso, Eli, voltamos com você. Obrigada. Obrigada. Obrigado.